Música 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 Do Alquimé eu tenho carga pra seis horas e de um empréstimo É o homem de arrasóis no relógio e de um empréstimo Com a mensagem eu envio o contorterna de seu nome Quando o meu brinco estiveram com as minhas, dou um sinal Eu que vou ver o que pode, eu vou as notícias, vou não voltar Se eu não voltar, as boas notícias estarão lá Se eu não voltar, as boas notícias não encontraram Você, marido do meu Marido do meu Eu que vou ver o que pode, eu vou as notícias, vou não voltar Você, Marido do meu 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 Marido do meu